O que eu vi, eu gostei demais de usar aqui o mast, porque o mast, até eu tentei até assim uma vaca que tinha uma vaca com uma mastite ambiental, então que a gente viu, eu pensei, não, eu vou testar esse animal, se eu perder, não vai me fazer muita diferença. Eu peguei até a Disipaline, um animal que eu não usei antibiótico, porque o momento que tu usa ele, ela ainda está comendo, só se tu pegá-la que ela não esteja mais comendo, né, mas quando ela ainda está comendo, tu dá esse produto e ela come ele em grande quantidade, perfeito, ele faz o resultado, tu não precisa do antibiótico, até animais assim, eu não perdi teto, não perdi nada com isso, né, então esse é um produto que me fez sentir a diferença, né. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma